Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do Clube Leituras Essenciais e agora a gente vai falar sobre essa segunda parte do livro, então começando aqui por como explorar melhor os conceitos, né? Na primeira aula sobre o livro a gente analisou os detalhes da essência, os detalhes da personalidade, dos elementos que compõem a teoria, a ideologia, por assim dizer, né? Do essencialismo, então agora a gente vai pensar em como explorar isso, como aplicar na prática e agora vai fazer mais sentido ainda aquilo que eu falei na primeira aula sobre a importância desses conceitos para o meu trabalho. Então, eu comentei que dentro da terapia cognitivo-comportamental a gente busca a mudança de comportamento, o entendimento de pensamentos automáticos, o entendimento da resposta emocional da pessoa e a adequação do comportamento. Se por um lado, quando se identificou então no vídeo anterior, os elementos principais do essencialismo já deu para correlacionar com a prática da mudança de comportamento e do gerenciamento das tarefas, agora então isso fica ainda muito mais claro. A primeira coisa que eu acho importante me lembrar é que as tarefas possuem diferentes níveis de relevância. Todas as tarefas da nossa rotina, elas possuem níveis variados, assim, então se a gente tem ao longo do dia 15, 20, 30 atividades, vão ter algumas dessas que são praticamente, né, são totalmente irrelevantes, mas que ainda assim elas podem estar ocupando a nossa rotina. Eu costumo chamar elas de distrações, porque elas apenas roubam energia, roubam tempo e não acrescentam nada. Tem aquelas tarefas que são um pouco relevantes a maior parte do tempo, mas que em algumas situações específicas elas podem ter um pouco mais de relevância. Então, são tarefas que a gente não precisa fazer a maior parte do tempo, mas em momentos, né, em situações esporádicas, elas acabam tendo um senso de urgência um pouco maior. Tem aquelas tarefas que são razoavelmente relevantes, então são aquelas trivialidades, né, assim, a tarefa tem uma importância clara, mas nem perto de uma coisa essencial. Tem aquelas tarefas que são relevantes a maior parte do tempo, mas que em algumas situações elas são totalmente negociáveis, totalmente adiáveis, totalmente delegáveis, então é importante ter clareza sobre isso também. Tem aquelas tarefas que são claramente relevantes, mas não necessariamente são tão importantes quanto as essenciais. A tarefa essencial, ela tem uma singularidade, uma peculiaridade. O valor dela é muito claro, a relevância dela é muito clara, a capacidade de contribuição dela com a nossa rotina, com os nossos objetivos é indiscutível. Então, a tarefa essencial tem que ser sempre a prioridade óbvia. Todo o resto a gente avalia um pouco melhor. Mas por que é importante lembrar dessa diferença desses níveis? Porque nós temos uma distorção cognitiva chamada pensamento dicotomizado, que eu falo muito lá no meu Instagram e que é muito comum na ansiedade. Basicamente, o que que significa, né? O pensamento dicotomizado. É uma distorção cognitiva, então uma interpretação equivocada da realidade, onde a pessoa divide a realidade, divide os fenômenos, os acontecimentos, divide o mundo que ela percebe em apenas dois extremos e não consegue perceber as nuances. Então, ou algo é 100% útil ou algo é completamente inútil. Ou uma tarefa é 100% importante e eu tenho que me dedicar muito a ela, ou então ela é totalmente irrelevante. Logo, né, voltando aqui na imagem anterior, se eu não consigo perceber as nuances, mas eu sei, eu consigo identificar a tarefa do presente como um pouco melhor, um pouco mais relevante do que o extremo da total irrelevância, eu vou considerar todo esse espectro restante, a tarefa pouco relevante a maior parte do tempo, a tarefa razoavelmente relevante, a tarefa relevante a maior parte do tempo, a claramente relevante e a essencial, eu vou rotular todas elas como tendo o mesmo valor. Por isso que a distorção cognitiva de dicotomização é muito negativa, ela impacta muito, porque a pessoa cria padrões extremistas, polarizados e interpreta a realidade dessa forma, de forma totalmente desajustada mesmo, né? Então logo, por mais que racionalmente você saiba que muitas tarefas da sua rotina podem ter diferentes níveis de relevância e que provavelmente apenas uma pequena parte dessas tarefas são realmente importantes, se você interpretá-las de forma dicotomizada, tudo aquilo que parecer minimamente importante vai aparentar ter a mesma relevância. Pensamento dicotomizado, então, só para fixar, só existem duas possibilidades extremas, a pessoa reage assim o tempo todo, então, ou algo é 100% irrelevante ou algo é 100% relevante. Eu dou alguns exemplos, às vezes, falando de autoestima, falando de segurança, falando de perfeccionismo, porque às vezes nós temos essa dicotomização, ou seja, essa interpretação equivocada da realidade, essa distorção cognitiva, sobre nós mesmos. Então, ou eu sou 100% útil, ou eu sou 100% inútil, ou eu sou 100% competente, ou, no primeiro equívoco que eu cometer, eu já sou 100% incompetente. Um padrão rígido, um padrão extremo e uma oscilação do humor. É comum a pessoa agir assim, infelizmente, claro, mas a terapia vai desenvolvendo o chamado contínuo cognitivo, vai fazendo a pessoa perceber todas as nuances e tendo uma flexibilização maior da interpretação da realidade. Não é de romantizar, não é de tolerar coisas que são intoleráveis, mas no sentido de identificar o que de fato seria extremo e todo o resto a gente busca ter uma interpretação um pouco mais realista, um pouco mais apropriada. E aí, quando a gente fala de ansiedade e procrastinação, é importante lembrar, então, como que essas coisas se correlacionam, porque, como eu falei, a dicotomização do pensamento, na verdade, toda a distorção cognitiva, ela tende a ser mais frequente e mais intensa nos estados de ansiedade elevada. Por óbvio, a ansiedade altera o raciocínio lógico, a ansiedade altera a interpretação da realidade, a ansiedade altera o desempenho das funções cognitivas. Então, quando maior for a ansiedade, tanto maior vai ser a propensão a uma interpretação equivocada e muito rápida, assim, muito polarizada dos fatos, né? Então, uma pessoa que tem uma quantidade elevada de tarefas acumuladas, ela vai lidar com o sentimento de cobrança e perfeccionismo, a ordem pode ser inversa também, uma pessoa que lida com o sentimento de cobrança e perfeccionismo pode ter uma propensão maior a acumular tarefas. Aqui, as coisas podem alternar, então, né? Em diferentes pessoas, isso pode ter uma ordem diferente, mas, de qualquer forma, esses elementos estão correlacionados. Ao se deparar, então, com tarefas acumuladas e perfeccionismo e cobrança, a resposta natural da pessoa é o aumento da ansiedade. Ao ter o aumento da ansiedade, o pensamento fica acelerado, a pessoa fica temendo o futuro, fica catastrofizando e aí pode surgir a distorção cognitiva, então, o pensamento dicotomizado. E aí, ao ter o pensamento dicotomizado, a pessoa tem incapacidade para distinguir o que é trivial daquilo que é essencial, acha que tudo é prioridade, acha que tudo merece ser feito naquele momento, com a máxima urgência, com a máxima competência, e aí a pessoa gasta tempo e energia, fica literalmente esgotada, porque se você não consegue delegar, não consegue adiar, não consegue eliminar algumas tarefas da rotina, você vai se cobrar fazer tudo, e fazer tudo com perfeição, já que tudo é importante. E aí, o resultado é a pessoa ficando frustrada, né? Então, por isso, muitas vezes a pessoa que está procrastinando e que está tendo tarefas acumuladas, a gente começa o processo de acompanhamento, reduzindo os níveis de ansiedade e corrigindo essas distorções cognitivas. E aí, então, nessa videoaula do Clube Leituras Essenciais, nós vamos entender como o livro Essencialismo nos ajuda a lidar com essas demandas e com esses desafios, através das ferramentas que o autor compartilha. No capítulo 5, dessa segunda parte do livro, então, o autor vai falar sobre como escapar, os benefícios de estar indisponível, como escapar da demanda, da cobrança, do acúmulo de tarefas, né? Lembrando que o subtítulo do livro é a disciplinada busca por menos, só que se eu me cobro excessivamente, se eu não consigo distinguir o que é importante do que é trivial, dificilmente eu vou conseguir ter menos e melhor na minha vida. Vou ter mais, ainda que melhor, mas eu vou ter acúmulo de tarefas, eu vou ter sobrecarga. Então, o caminho para escapar é entender os benefícios de estar indisponível. No capítulo 6, depois ele nos ajuda a olhar o que realmente importa. No capítulo 7, ele fala sobre brincar, a sabedoria da criança interior, então, a gente adotar e se conectar com isso. Capítulo 8, que eu acho especialmente importante, dormir, proteja seu patrimônio e depois selecionar o poder dos critérios rígidos. Vamos falar sobre tudo isso nessa aula aqui, então, e depois no final eu correlaciono também novamente com os elementos da procrastinação que eu venho trabalhando. Os benefícios de estar indisponível, então. Para ter foco, é preciso escapar para criar foco.